O marido de Mônica tem um tipo de esclerose e trata da doença. Ele respira com a ajuda de um aparelho que tem que estar ligado na tomada o tempo todo. O problema é quando há queda de energia, situação quase que diária aqui no bairro Jardim Holanda. Normalmente acontece no final da tarde, por volta de umas 4 horas, e dá vários picos durante o dia, durante essa parte da tarde. E acontece também à noite. Essa semana passada aconteceu, 9 horas da noite. O Diego precisa desse respirador o tempo todo. E a nossa preocupação é muito grande, não só com o respirador, mas principalmente porque ele usa um guicho de transferência para ir para o banho. Então a nossa preocupação é, estar no meio desse processo, ou erguendo ele da cama ou colocando a caboa energia, ele vai ficar pendurado, porque não temos o que fazer. Dona Leonice mora há muitos anos no bairro e já ficou presa em casa porque o portão automático não queria abrir de jeito nenhum, em um dia que teve queda de energia. Não só de sair não, não tem jeito. Porque não tem nenhum portãozinho aqui, é só aqui, né? Mas foi deitar. Aí quando a vizinha ligou, eles falaram que era 10 horas e ia voltar a energia. E aí, mas assim, liga, desliga, liga, desliga, isso é... Tem dia que vai e vem. Os moradores já somam inúmeras reclamações na CEMIG sobre o problema. Isso ao longo de um ano, que foi quando o problema começou a acontecer. Quem recebe muita reclamação também é o seu Agnaldo, o presidente da associação aqui do bairro, né, seu Agnaldo? E o pessoal pede muita ajuda para que o senhor possa intermediar, mas até o momento o senhor não conseguiu nada, né? É verdade, já tem alguns anos, né, que a gente vem passando essa dificuldade, ele é pico de energia e a gente tem um grupo aqui do bairro de moradores, da associação, onde o pessoal faz protocolo, manda, a gente vê os caras da CEMIG rodando aí, mas nunca resolve. Comerciante passando aí dificuldade, porque caindo sempre a energia, tem que fechar comércio mais cedo. Os moradores também, né, aqui do bairro, sempre reclamando e com razão, porque o preço que a gente paga é caro, por não ter um serviço que a gente está pagando. A gente até hoje, ninguém deu um respaldo para o morador, para a associação do bairro. Cai a energia, a gente faz a reclamação, faz a reportagem, normaliza algum tempo, depois volta de novo. A gente até hoje não sabe o que está acontecendo no nosso bairro aqui. Alessandro teve que investir dinheiro do próprio bolso, para que os aparelhos elétricos de casa não queimassem com as quedas. Investir para, com extensão, com fuzil, para não ter a queima do aparelho diretamente. Então, assim que acionar, queima o fuzil para não queimar o aparelho. Para alguns são pequenos transtornos, para outros é uma questão de vida. Mas, para todos, o problema da queda recorrente de energia no bairro Jardim Holanda é algo que já devia ter sido resolvido há muito tempo. Precisava resolver um, sei lá, um disjuntor maior, porque o bairro está crescendo, fazendo vários condomínios. Então, a tendência é só aumentar mais o pico de energia, o consumo de energia. Então, a queda vai ficar constante. Esses problemas corriqueiros, na parte da tarde, isso precisa, sim, ser solucionado. Ou que encontrem uma outra forma, que nos avise com antecedência de que vai acontecer, que nos traga um gerador de energia. Algo assim, porque a gente está falando de vida, a gente está falando de algo que não pode ficar sem esse processo.